Você já se perguntou alguma vez por que temos uma meia lua na unha? Ou para o que serve aquele furo na ponta dos pirulitos? Pois bem, no episódio de hoje você irá descobrir essas curiosidades. Já deixem seu like, se inscrevam e ativem as notificações antes de iniciarmos. Vamos começar! Meia lua na unha O nome desta are esbranquiçada em forma de uma meia lua se chama lúnula. Ela é a raiz da unha, é onde as células estão se transformando em queratina. E não deve ser danificada de forma alguma, pois se você danificá-la, toda sua unha irá apresentar deformações permanentes. A lúnula é mais visível no dedo polegar e, em alguns casos, o eponíquio, a camada mais espessa da pele circundante às unhas, pode cobrir parcialmente ou completamente a lúnula. Listras em copos de plástico A maioria das pessoas pensam que estas listras são questões de design de fabricação, que é utilizado para torná-lo mais resistente ou mais seguro. Porém, eles são feitos com uma intenção muito prática. O copo está delineado para criar limites na hora de servir as bebidas. Por exemplo, a primeira linha, de baixo, indica para bebida como tequila ou whisky. A segunda linha é para qualquer tipo de vinho. A última linha é para moderar a quantidade de cerveja servida. Interessante, não acham? Assentos coloridos Alguma vez você já se perguntou por que os assentos dos ônibus são tão coloridos? Com desenhos tão incomuns? Pois bem, esses desenhos servem para nos esconder algo impressionante. E você ficará surpreso com o que verá a seguir. Agora descobrimos o segredo por trás desses desenhos tão peculiares. É simplesmente para esconder a sujeira que se junta nos bancos. Com os desenhos conseguem, assim, ocultar com mais facilidade. Manchas em unhas Sabe aquelas manchinhas que nossos avós nos diziam que era porque alguém estava gostando da gente? Então, essas manchas são camadas de leuconíquias, que surgem devido a algum machucadinho na unha, que gera pequenas bolsas de ar e que marcam a unha por baixo. As leuconíquias em si não apresentam problema algum e saem junto com a unha. Mas se elas aparecem com frequência, é sinal que as unhas estão fracas e que, portanto, alguma coisa vai mal no organismo e você precisa consultar um dermatologista. Furo em pirulitos Com certeza, na sua infância, você se lembra de terminar seu pirulito e morder um pequeno buraquinho no topo do palito, onde se encontrava uma porção doce. A razão por ele existir é bem simples. Se você colocasse um palito liso, sem nada, ficaria bem mais fácil que ele se desprendesse e caísse. Então, esse furo ajuda na sustentação para dificultar que ele se desprenda. Terceiro pino das tomadas Cerdas diferenciadas Certamente que alguma vez você já se perguntou por que algumas cerdas de escovas de dente possuem cores diferentes das demais, ou por que algumas cerdas são maiores que as outras. Pois bem, o correto é não encher as cerdas completamente de pasta, como a maioria de anúncios de televisão tem nos convencido. Essas cerdas diferenciadas indicam a quantidade exata de pasta necessária para uma escovação correta. Bolinhas de gel Certamente que você já deve ter se deparado com essas bolinhas, as quais sinceramente são um verdadeiro mistério. Mas, alguma vez você já se perguntou para que elas realmente servem? Na verdade, esses saquinhos possuem a função de absorver toda a umidade, porque sem elas, suas roupas ou sapatos novos teriam um cheiro muito mal. Estamos chegando para o fim de mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!